E hoje eu recebo o arquiteto Marcial Romanini, que está aqui conosco, para falar um pouquinho sobre arquitetura e como a arquitetura está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Bom dia, Marcial! Bom dia! Obrigada pela sua participação aqui conosco. Me diz uma coisa, essa questão de que existem espaços que interferem no nosso bem-estar, espaços que nos transmitem coisas ruins e coisas boas, explica isso para a gente. Bom, eu achei bem interessante essa pergunta sua, porque os espaços, ao mesmo tempo em que eles transmitem sensações boas para algumas pessoas, eles podem também transmitir ruim para as outras. No mesmo ambiente, por exemplo, se eu pego como exemplo uma sala grande, uma sala toda fechada com vidro, pé direito duplo, algumas pessoas quando entram nessa sala, elas têm a sensação de liberdade, essa poder de espaço, poder estar até essa comunicação interior e exterior, causam bem-estar nessas pessoas. Em outras, elas se sentem sem aconchego, no mesmo ambiente, elas sentem sem aconchego, a sensação de falta de privacidade. Então, os espaços, eles têm esse... Essa questão, esse dom, vamos dizer assim, né? E isso influencia diretamente no bem-estar físico e mental da pessoa? Influencia, influencia muito. Eu acho assim, no mental seria esse caso da sensação que o ambiente transmite para a pessoa. Aquilo não transmite paz para umas pessoas e até transmite para outras uma sensação de aconchego. Sim, essa sensação física. Às vezes, em outra questão, o uso errado das cores, da proporção das peças nos ambientes, também causa uma sensação ruim de mal-estar. Em ambientes de trabalho, ambientes mal planejados, com falta de ergonomia, uma cozinha mal planejada, com altura de bancada errada, com cor errada, entendeu? Ela dá essa sensação ruim nas pessoas também. Para isso, precisa de um profissional, né? Para transformar isso, né? Isso. Então, o legal é isso, né? As pessoas que têm essa sensação, têm que saber que tem alguma coisa errada ali e que pode ser mudado, né? Sim, sim. A questão seria o planejamento do espaço. Porque todo o espaço, por mais que ele pareça que não tem solução, sempre existe uma solução para ele, né? E, assim, um espaço que a gente pode falar que é um espaço aconchegante, que nos proporciona um bem-estar. Você poderia descrever, como é que eu vou te perguntar, a questão desse espaço, qual é o segredo desses espaços, para que eles nos tragam uma coisa mais tranquila, um bem-estar? Bom, o início de tudo seria esse contato que a pessoa tem com o profissional, ela poder estar passando essas informações para esse profissional, todas as necessidades dela, né? E essas necessidades todas, elas têm que ser trabalhadas, serem trabalhadas num ambiente físico. Olha, eu gostei muito de gravar com você. Pode ter certeza que você volta aqui conosco para falar dicas aí de decoração. Mas eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo. Pelo que você já falou, é o que você falou. Para cada caso, é um projeto, é um orçamento que caiba no bolso de todo mundo, tá? Mas que todo mundo tenha esse bem-estar, né? Esse ambiente de aconchego, tanto no seu trabalho, quanto na sua residência. Então, a minha dica é... É fazer o que se gosta. Porque, assim, às vezes o que para você é uma coisa legal, para outras pode não ser, porque não lhe serve. Então, se você gosta do ambiente com uma parede vermelha, vamos procurar aquela parede que pode ser pintada de vermelha, porque não são todas que podem, né? E para isso, vamos procurar um profissional que possa atender as suas necessidades de acordo com aquilo que você possa, pode gastar. Sim, tem que ter as coisas que você gosta, aquela herança que você recebeu da casa da sua avó, aquele vaso que você tem estima por ele, né? Ou aquela foto que te traz uma boa lembrança e tal. Isso daí não pode... Ah, não é legal para pôr. Dá um jeito, né? Dá para pôr. Então, aquele quadro, de repente, a foto que você gosta, troca a moldura. Vamos compor isso daí para ficar legal. O vaso que você herdou da sua avó, vamos colocar ele no lugar certo. Então, é assim, tem que ter o que você gosta. As cores que você gosta, o estilo que você gosta, né? Porque não tem essa de... Ah, esse estilo é o mais bacana. Não existe isso. O estilo é o que você gosta. Se você é clássico, se você é country, se você é moderno. Então, tudo isso é o ambiente que você está e ele tem que ser bom para você. E é aí que entra o profissional, né? Que ele estudou para isso e ele vai conseguir compor com aquilo que você tem, com as suas ideias, com o seu jeito de ser e aproveitar o que você... A gente procura auxiliar, né? Procura auxiliar e trazer boas soluções para que a pessoa fique... Para que a pessoa fique contente dentro do seu ambiente, né? Fique contente, fique bem. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, é um prazer. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho.